tudo bem fazendo um vídeo aqui para registrar aqui o sítio João Paulo em Olivense aqui em Alagoas o lugar onde eu nasci me criei fiquei aqui até os meus 19 anos antes de começar a viajar pelo mundo o resto está aqui com vocês essa alegria de estar aqui passeando espero que vocês gostem então vamos lá esse terreno todinho aqui foi onde eu brinquei muito aqui é onde a gente brincava bastante a casa aí da avó e do vô e do papai é ele aqui que jogava muita bola brincar de amaleirinha bola de gude é tudo muito bom pé de jaqueira que nós pulava muito acaba de pega pega virar até nosso trio elétrico muito bom já velhinho isso quando eu cheguei aqui ele já existia já tá aqui ó dá para ver aqui a madeira dele ó ele não é novo é um centenário já é muito bom compartilhar isso com vocês essa emoção aqui ó tem muito tempo nessa janela brincar brincando aqui ó eu ficava jogando bola aqui ó lá de cada um atraso lá de cada outro atraso ficava chutando para fazer gol no outro é muito bom mesmo rever voltar a infância a alegria imensa o coração fica acelerado a emoção bate forte toda vez que eu fiz aqui guardarmos tempos passados em voltar no tempo mais de 20 anos tudo foi aqui eu não passei muitos momentos bons um dos melhores da minha vida na infância da infância é só brincar estudar brincar estudar tudo é bom é exatamente isso é muito bom mesmo aqui a rainha que me criou 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 86 anos ela que me criou me educou partilhando com vocês aí ó aqui é os santos dela a parede ela tá toda enfeitada aí ó o São João o São João muito bom muito bom aqui a cozinha Aquele de sítio Pé de Pitomba, Pitombeira Nós subíamos um monte Na safra aqui é festa Tanto moleque, tanto menino aqui brigando Pra Pitomba Olha o que tem ali, dá pra ver aqui Vou dar um zoom pra vocês verem Olha o que tem ali Um restante A safra A última safra Aquele restante ali No caroço, pra não estar Dando um sufimento Igual acontecia muito com as crianças O sofrimento Pois é Isso aí é um lugar que me criou Esse sítio querido Sítio de João Paulo Aqui em Alagoas Olivense Alagoas O interior de Alagoas Obrigado Valeu Um abraço Fiquem com Deus Adeus Obrigado Fiquem com Deus